Resultado muito importante que colocou o MEC na liderança da segunda ona. Em campo, dois times que até então estavam empatados na tabela e com o mesmo objetivo, terminar o primeiro turno na liderança e deixar um concorrente para trás. O duelo no estádio Nogueirão é lavado pela quinta rodada, ou seja, metade do campeonato. Mas com a bola rolando, um começo de primeiro tempo com poucas emoções. Michel foi acionado em profundidade, mas o goleiro do Laguna conseguiu se antecipar. Enquanto isso, os torcedores do MEC estavam impacientes com os erros do time. Mas ainda sobrava categoria para um lance mais plástico. E como todo jogo decisivo, ninguém aliviava e os ânimos estavam exaltados. Com discussão e tempo fechado. Até que o zagueiro do Laguna bobeou e o MEC armou o contra-ataque. Michel disparou e tocou na saída do goleiro. A bola tocou na trave e sobrou tranquila para a Ju Alagoana, que só completou para as redes. O quinto dele na competição. Mossoró 1x0. Na volta do intervalo, o Laguna tentou duas vezes na bola parada. Porém, o pé calibrado estava do outro lado. E no segundo tempo, a vantagem foi ampliada com um belo gol de falta de Wilson. Com a perna canhota, o camisa 10 bateu no canto e conseguiu anotar o segundo gol do Mossoró Esporte Clube. Que foi muito importante para garantir esse resultado. O Wilson bateu por cima da barreira. A bola caiu caprichosamente no cantinho. 2x0 o MEC. Em desvantagem, o Laguna partiu para o ataque. Tentavam a pressão final. Em uma delas, Oliveira quase se complicou, mas a zaga salvou. Na reta final do jogo, o goleiro do Carcará tentou sair jogando, mas errou o passe. Noninha cruzou, mas Kaique perdeu um gol incrível, isolando a bola. Um gol que fez falta, porque no último lance, o Laguna diminuiu, com o próprio Kaique. Descanteio cobrado na área e o atacante do time rosa completou de cabeça. Melhor para o MEC. No estádio Nogueirão, vitória por 2x1 e liderança isolada da segunda onda. MEC. 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 Obrigado.